O mínimo eu consigo, sem dinheiro investido, movido, só pelo amor E mesmo assim consigo, insisto, e leva a mim onde for 800, vai, vai, eu sou o pai, por aí Tipo 0800, de graça, free É isso aí, pra curtir, não vai ganhar Respostando pra gente, segue na barata Escrevendo, criando, rimando, levando o rap e adiante Só pelo prazer de ouvir nos falantes Só pelo instante, não paro e olho pra trás Uh, uh, valeu a pena demais Vamos sobrevivendo, movimentação, pulsação, andamento Ritmo e poesia, um santo e pleno Vamos sobrevivendo, movimentação, pulsação, andamento